Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Sebastian Júnior. Na aula de hoje, iremos abordar a fração. E aí, consegue diferenciar uma fração própria de uma fração imprópria? Não? Então não pula esse vídeo e vem comigo. Saca só aqui, preste bastante atenção. Como já falei pra vocês, o assunto de hoje é fração. E trouxe pra vocês fração própria. E aí, consegue diferenciar? Primeiro passo, pessoal, temos uma fração. Temos 5 trezeavos. E temos também 15 onzeavos. Sacou? Na fração, temos duas partes. A parte de cima, chamamos de numerador. Numerador. A parte de cima da fração, chamamos de numerador. Sacou? Já a parte de baixo da fração, chamamos de denominador. Denominador. Sacou? A parte de cima da fração, numerador. Já a parte de baixo, denominador. E aqui a mesma coisa. Depois, a parte de cima da fração, chamamos de numerador. Já a parte de baixo da fração, chamamos de denominador. Sacou? Denominador. E como que eu sei se ela é uma fração própria ou uma fração imprópria? Vem comigo. Bom, a fração, ela é classificada como fração própria quando o seu numerador é menor do que o seu denominador. Sacou? Uma fração, ela é classificada como fração própria quando o seu numerador é menor do que o seu denominador. Beleza? Beleza? Vem comigo. Uma fração 1 sobre 2 ou meio, ela é uma fração própria. Por quê, professor? Porque o seu numerador é menor do que o seu denominador. Sacou? Por isso, por isso, ela é uma fração própria. Já a fração 15 e 11 avos não é uma fração própria, concorda comigo? Por quê, professor? Ela não é uma fração própria porque o seu numerador é maior do que o seu denominador. E para ser uma fração própria, o seu numerador tem que ser menor do que o seu denominador. Ok? Beleza? Então, a fração 15 e 11 avos não, não é uma fração, não é uma fração própria. Sacou? Conseguiram entender? Não é uma fração própria. A fração, vem comigo. A fração 2 sobre 1, ela não é uma fração própria. Por quê, professor? Porque o seu numerador é maior do que o seu denominador. Logo, logo, não é uma fração própria. Ok? Conseguiram entender? Muito fácil, muito simples, não é verdade? E assim chegamos ao final de mais uma aula de fração. Compartilha esse vídeo com geral, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo, tamo junto.